Qual é a bronca? Eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos aqui na rua Bahia Grande, em frente número 220, e o caminhão carregava, carrinho virou aqui, ó. Aqui, o pessoal do CET ali, a polícia militar, Bahia Grande, sentido Vada Gestas, Bahia Grande, sentido Avenida dos Estados, e o caminhão virou ali, ó. E o caminhão virou aqui, ó. Voa das Ilhas. Aí, mostrei, incidente, caminhão aqui na rua das Ilhas, na Vila Bela.